Oi gente, tudo bem com vocês? Terça-feira, 12 mais 1 de setembro de 2023. Hoje, depois do Nordeste, agora é a vez do Goiás parar. O Estado de Goiás literalmente parou em protesto contra o regime Lula, que mais uma vez não arca com as suas obrigações, com seu compromisso com o Estado e deixa já servidores públicos na mão sem o seu devido salário. Fica até o final desse vídeo para vocês acompanharem esse desdobramento. Mais uma vez, o povo vem para as ruas. Depois de quatro anos de sossego, onde só os doidos, eles dizem aí, a esquerdária falava, só os doidos, só os terraplanistas que vão para as ruas por conta de liberdade, de coisas para eles, eles jurando que era desnecessário. Agora eles vêm para a rua por falta de dinheiro, de pagamento. Eu vou trazer tudo para vocês na íntegra, mas antes, deixa eu comentar um caso rapidinho que está circulando nas redes sociais hoje sobre o desembargador, o ex-desembargador, o Sebastião Coelho, até aquele que eu trouxe o vídeo sobre a questão de ir para as ruas ou não, ele aconselhando o povo a ficar em casa, muita gente concordou com ele. Ele que vem seguindo muito a nossa linha de raciocínio, agora vira alvo da CNJ. E o motivo? Porque ele disse que não estava feliz com o nosso judiciário. Olha isso aqui. CNJ abre investigação e quebra sigilo do ex-desembargador Sebastião Coelho. A apuração sobre a conduta do magistrado aposentado partiu de comentários feitos por ele enquanto atuava no TREDF e depois da aposentadoria por declarações e participação em eventos nos acampamentos em frente aos QGs em Brasília. Na decisão, ministro Salomão, sempre ele, cita a fala do ex-desembargador na sessão na qual anunciou sua renúncia ao cargo do TREDF. Disse que não estava feliz com o STF e afirmou que Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país. Ou seja, o cara está tendo seu sigilo aí quebrado, olha só, porque ele disse que não compactuava, porque ele não achava legal, não achava correto. Ou seja, além de tudo que a gente vem passando na nossa nação, cuidado! Se você falar que você não está feliz com tudo isso, pode dar problema. Mas, sempre tem um mas, né? O que me deixa feliz, eu acho que... Tenho até medo de falar que eu estou feliz, enfim. Mas o que me aquece o coração, acho que é essa palavra, é ver que esse cidadão, com sua aposentadoria já acontecendo, nem precisava estar comprando briga, nem precisava estar se posicionando, vem a público e se posiciona firme e forte contra tudo isso que vem acontecendo na sua pessoa. O Nicolas comenta, sim, ainda existem homens de fibra, Parabéns, Sebastião! E aqui o trecho que o antagonista traz, ó. Considero uma intimidação, diz o desembargador aposentado Sebastião Coelho, que defende um dos réus do 8 de janeiro ao comentário no STF, abertura da investigação no CNJ por sua conduta. Se você concorda com o que você vai ver aqui na sequência, conforme você for assistindo, você concordar, deixa seu like em apoio ao Sebastião. Deixa seu comentário aí, dando os parabéns, assim como o Nicolas colocou aqui. E compartilha esse vídeo, para que mais pessoas tenham esperança que ainda existem pessoas que não dobram seus joelhos para o sistema. Acompanhe aqui, ó. Eu fui informado que o Conselho Nacional de Justiça, através do eminente ministro Luiz Felipe Salomão, todos saibam, eu estou aqui denunciando de público, abriu um procedimento disciplinar para apurar a minha conduta enquanto magistrado. Todos sabem que eu estou aposentado desde 16 de setembro do ano passado. Eu considero uma intimidação. Digo à V. Exª, ministro Salomão, que a V. Exª tentou me intimidar, mas não intimida. Isso é tranquilo. Eu vou disponibilizar ainda hoje, Sra. Ministra e a V. Exª, a Presidenta do Conselho Nacional de Justiça, minha declaração do Imposto de Renda e meus extratos bancários. Não só para o corrigidor, antes do prazo que ele me determinou, eu farei para a imprensa, porque eu não tenho nada a esconder e não me intimido com absolutamente nada. Eu sou um homem idoso, 68 anos, com alguns probleminhas de saúde que posso morrer a qualquer momento e eu não tenho mais tempo para ter medo de nada. Rapaz, que lapada, hein? Não tenho medo, não tenho do que correr e hoje eu vou prestar contas não só para a justiça, mas para a imprensa, palavras aí do ex-desembargador Sebastião Coelho. O que vocês acharam sobre isso? Deixa aqui nos comentários se isso não te alegra. Vê que tem pessoas que mesmo na situação dele continuam firmes e fortes aí contra o sistema. E aqui eu quero trazer para vocês a notícia desse vídeo. O Gayer fez até um vídeo rapidinho aqui falando sobre a paralisação em Goiás. Goiás parou, infelizmente o Brasil também deve parar. Esse é o tamanho do estrago do PT. E aí eu vou trazer esse vídeo e na sequência também outro post do Gayer explicando a situação do dia de hoje. Acompanhe aí, vai deixando seu like, vai compartilhando e vai comentando também. Galera, só para vocês terem uma ideia da gravidade do colapso econômico que o Brasil está passando e que a imprensa está tentando responder de vocês. Está vendo aquelas pessoas ali atrás? Eu estou na Assembleia Legislativa de Goiás. Aquelas pessoas ali atrás são profissionais da saúde e não estão tendo o seu piso salarial respeitado, defassagem de nove meses. Estão revoltados porque o governo Lula não está respeitando o piso salarial deles e dois salários mínimos. Então eles vieram fazer uma manifestação. Coincidentemente, aqui do outro lado tem mais de 200 prefeitos do estado de Goiás. Olha aqui em Goiás nós temos 246 prefeituras, cidades. Tem mais de 200 prefeitos aqui que fizeram paralisação total no dia de hoje. Goiás está parada, as prefeituras de Goiás estão fechadas porque eles vieram aqui em protesto contra esse governo porque esse governo não está passando fundos de participação dos municípios. As prefeituras estão quebrando, os comissionados não estão sendo recebidos ou muitas vezes estão sendo demitidos. Essa é a situação. isso que você está vendo aqui é a situação do governo do Fasueli. O Fasueli deixou os prefeitos com uma situação. Isso que aconteceu no Nordeste, onde ele teve mais voto, está acontecendo em Goiás. Já há expectativa de acontecer em vários outros estados. Ou seja, o que esse governo está fazendo? Ele está fazendo com que o Brasil pare. Para você fazer isso com prefeitos que são aquelas pessoas que estão ali na linha de frente em contato direto com o povo é extremamente, é tão desumano quanto sair dançando na Índia como a Janja enquanto uma tragédia acontece no Rio Grande do Sul. Mas é isso que está acontecendo que a imprensa está tentando esconder de você. Galera, só para vocês terem... É isso. É isso que vem acontecendo, como o Gair falou, a imprensa vem tentando esconder. Então, cabe a mim, cabe a você a compartilhar esse conteúdo, a deixar seu like, a expor mais uma vez o Brasil parando. Detalhe, né? Sem ficar em casa, sem treta em lugar nenhum aí, falo em questões da guerra, sem crise hídrica, sem nada. Sem motivo algum, o governo deixa de repassar a verba. Quer dizer, talvez tenha algum motivo, como a necessidade de um avião novo aí com escritório, suíte, tudo mais. Talvez, sim. E aqui, temos o outro posto do Gair. Dia estadual de protesto pela autonomia financeira dos municípios. Nesse momento, mais de 200 municípios de Goiás estão com as atividades de suas cidades paralisadas em razão da ingestão do governo federal. E aqui, ó, a imagem. Todos os prefeitos parados. Quando, em quatro anos de governo Bolsonaro, nós vimos algum dia de greve por falta de pagamento? Tivemos greve, talvez? Bom, o que eu me lembro, só em estados governados por PT e esquerda por falta aí de responsabilidade do governo estadual. Agora, greve contra governo federal não teve em quatro anos de governo Bolsonaro. E agora, em oito meses e treze dias, coincidentemente, treze dias, no dia treze, doze mais um, temos aí acontecendo mais uma greve. Primeiro, foi no norte e nordeste, agora temos aí em Goiás, no centro-oeste, aí, a primeira paralisação acontecendo. Será que é a primeira de muitas que vem na sequência? Até onde isso vai suportar? Eu não sei, mas cabe nós a comentar e a divulgar isso que já vem acontecendo aí no interior do nosso Brasil. E só para finalizar esse vídeo, rapidinho, Tarcísio posta uma foto aqui com o Bolsonaro. Que bom encontro, bem e disposto, presidente Bolsonaro. Seguimos orando pelo senhor e que Deus acompanhe a sua recuperação. Aqui, Bonorinho, junto com Tarcísio. Tarcísio que convidou aí Bolsonaro para passar a noite no Palácio do Planalto logo após a sua cirurgia. Tá aí, então, uma boa notícia em São Paulo para quem está preocupado com o Bolsonaro. Ele já está tranquilo, está lá com o Tarcísio articulando, alinhando aí as questões políticas também do nosso Estado. Curta, comentem, compartilhem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.